Marinha 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 Galo 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 Vaca 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 Pirâmide 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 Sujeito 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 Braço 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 Desistir 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 Recomendar 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 Civilização 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 Veículo 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 Marinha Marinha Galo Galo Váquina Vaca Vaca Pirâmide Pirâmide Sujeito Sujeito Braço Braço Desistir Desistir Recomendar Recomendar Civilização 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 Veículo Veículo Rápido 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 Prospiridade 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 Tradição Escritório 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 Mil 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 Tráfego 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 Propriedade 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 Acidente 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 Inteleto 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 Sobreviver 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 Rápido 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 Prosperidade Prosperidade Tradição Tradição Escritório 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 Mil Mil Tráfego 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 Propriedade 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 Acidente Acidente Inteleto Inteleto Sobreviver 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 Dupáro 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 4 4 4 Substição 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 Asno 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 Aluna 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 Chaminé 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 Instinto 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 Fera 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 Julho 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 Tubarão 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 4 Substição Substição Asno Asno Aluna Aluna Chaminé Chaminé Instinto Instinto Fera Fera Julho Julho Tubarão Tubarão Em breve Em breve Em breve Em breve Apartamento 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 Misturar 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 Realizar 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 Caro 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 Cansado 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 Tempo 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 Escala 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 Cansado 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 Agricultor, agricultor, em breve, em breve, apartamento, apartamento, misturar, Misturar, realizar, 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 caro, caro, cansado, cansado, Tempo, tempo, escala, escala, coção, coção, Agricultor, agricultor, educação, 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 Rã, 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 Fundo, 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 Interesse, 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 Desapontado, 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 Isca Remédio 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Projeto 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 Educação Educação Arran Arran Quieto 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 Fundo 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 Interesse Interesse Desapontado 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 Isca Isca Remédio Remédio Arranha seu Arranha seu Projeto 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 Moeba 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 Outro 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 Útil 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 Honesto 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 Espiar 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 Antigo 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 Noção 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 Unânime 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 Estúpido 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 Futuro 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 Moeda Moeda Utóno Utóno Util Util Honesto 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 Espiar 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 Antigo Antigo Noção Noção Unânime 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 Estúpido 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 Futuro 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 Panela 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 Teto 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 Passeio 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 Acordado 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 Luva 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 Conhecimento 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 Espero 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 dou 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 tós 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 farmacia 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 panela panela teto teto passeio passeio acordado acordado luva luva conhecimento conhecimento espero 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 dou 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 tós 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 farmacia país 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 val 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 portão 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 urso 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 muito 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 aplaudir nove 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 Aplaudir Verde 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 Dedo 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 Aroma 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 Ocupado 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 País País Vol Vol Portão Portão Urso Urso Muito 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 Aplaudir 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 Verde Verde Dedo 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 Aroma 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 Ocupado Ocupado Verão 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 Movimento 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 Esvaziar 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 Lenda 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 Macaco 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 Músico 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 Lavar Cortina 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 Cabeça 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 Olho 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 Verão Verão Movimento 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 Esvaziar 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 Lenda 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 Cabeça Cabeça Cortina Cabeça Cabeça Olho Olho Advogado 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 Chate 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 Art 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 Tocal 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 Capacete 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 Sonho 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 Gersonete 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 Rhinoceronte 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 Silbores 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 Proteger 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 Advogado Advogado Chato Chato Arte Arte Tocar 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 Capacete 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 Garçonete Garçonete Rhinoceronte 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 Germe 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 Chave 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 Banheiro Banheiro Susto 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 Escolher Refugio Refugio Refugia Refugio 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 Proprium 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 Próprio, próprio, vizinhança, 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 rato, rato. Germe, germe, complexo, complexo, chave. Banheiro, banheiro. Susto, susto. Escolher, escolher, refúgio, refúgio, próprio, próprio. Vizinhança, vizinhança, vizinhança. Foto, milho, milho, milho. Ónibus escolar, ónibus escolar, ónibus escolar. Camisa, 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 camisa. Camisa, camisa, camisa. Camisa, camisa. Camisa, camisa. Camisa, camisa. Caminhar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Segundo 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 Mente 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 Livraria 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 Foto Foto Milho 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Livraria Motorista 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 Estudioso 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 Touro 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 Continuar 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 Sanduíche 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 Alma 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 Entrares 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 Restaurante 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 Propaganda 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 Suéter 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 Motorista Motorista Estudioso Estudioso Touro Touro Continuar Continuar Sanduíche Sanduíche Alma Alma Entrar 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 Restaurante 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 Propaganda Propaganda Suéter 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 Conduzir 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 Nutrição 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 Sagrado 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 Impor 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 Serviço 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 Aceita 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Pesadelo 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 Porta 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 Raço 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 Conduzir 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 Nutrição 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 Sagrado Sagrado Impor 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 Serviço 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 Aceita Aceita Coçar Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Pesadelo Pesadelo Porta Porta Raso Raso Umidade 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 Coxa 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 Minguei 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 Casa de Fazenda 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 Engenheiro 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 Estoute. 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 Arrua. 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 Supermercado. 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 Cotevelo. 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 Cotovelo Nevado 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 Umidade Umidade Cocha Cocha Ninguém Ninguém Casa de Fazenda Casa de Fazenda Engenheiro Engenheiro Estuto Estuto A rua A rua Supermercado Supermercado Cotovelo Cotovelo Nevado Nevado Médio Medio 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 Perulento 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 Ganhar 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Mod 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 Diferente Mod diferente 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 de gás de gás de gás de gás poluição 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 pinhasco 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 Médio Médio Parulhento Parulhento Atividade Atividade Ganhar Ganhar Olhar fixamente Olhar fixamente Mode Mode Diferente Diferente Lugar Negar Poluição Poluição Penhasco Penhasco Plantar 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 Coisa 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 Libra 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 Bolo 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 Sopa 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 Curiosidade 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 Biscoito 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 Son Parada Plantar Plantar Coisa Coisa Libra Libra Bolo Bolo Sopa Sopa Curiosidade Curiosidade Biscoito Biscoito Perdo Perdo Som Som Parada Parada Febre 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 Política 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 Paz 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 Animal 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 Branco 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 Grat 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 Hagia Grat 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 Hora 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 P P P P P P Hora 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 Cora Curar Hora Hora Cora Hora P Hora Hora Altura 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 Preocupado 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 Dorido 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 Modéstia 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 Milha 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 Fúria 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 Mastigaço 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 Violento 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 Machucar 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 Confiança 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 Altura Altura Preocupado Preocupado Durido Durido Modéstia Milha Milha Fúria Fúria Mastigaz Mastigaz Violento Violento Machucar Machucar Confiança Confiança Clima 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 Fantasia 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 Criatura 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 Crima Criatura Atriz 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 Prata 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 Década 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 Luta 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 Porão 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 Casamento 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 Nadar 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 Clima 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 Fantasia Fantasia Criatura 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 Atriz 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 Prata Prata Década 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 Luta 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 Criatura Porão Porão Casamento Casamento Nadar Banheira 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Cavalo 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 Quase 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 Unicum 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 Cibonete 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 Curva 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 Criança Criança Curva Criança Curva Curva Turano urano seir banheira às vezes cavalo quase quase único único sebonete sebonete curva curva criança criança urano urano sair sair pauzinho 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 avião 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 murciaria 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 memória 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 Pescoço 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 Longe 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 Solteiro 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 Profundidade 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 Pequeno 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 Explorador 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 Pauzinho Pauzinho Avião Avião Morciaria Morciaria Memória Memória Pescoço Longe Longe Solteiro Solteiro Profundidade Profundidade Pequeno Pequeno Explorador Explorador Onda 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 Desajo 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 Desprezo Ruga 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 Língua 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 Saúde 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 Gravidade 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 Cão 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 Vizão 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 Órgão 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 Onda Onda Desajun 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 Desprezo 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 Ruga 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 Língua 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 Cão. Visão. Visão. Órgão. Órgão. Cartão-Pestal. 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 Escova-Dental. 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 Leve. 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 Descasca. 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 Abacaxi. 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 Vizinho. 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 Pálcum. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Redação. 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 Cartão. Cartão. Postal. Cartão. Postal. Escova. Dental. Escova. Dental. Leve. Leve. Descasca. Descasca. Abacaxi. Abacaxi. Vizinho. Vizinho. Pálcum. Pálcum. Pogás. Pogás. A floresta. A floresta. Redação. Redação. Científico. 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 Mistério. 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 Mistério Choque 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 Desenhar 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 Inteligência 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 Folha 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 P2 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 Advertir 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 Março 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 Passatempo 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 Científico Científico Mistério Mistério Choque Choque Desenhar Desenhar Inteligência Inteligência Folha Folha P2 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 Advertir 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 Passatempo 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 Semente 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 Triângulo 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 Explorar 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 Excelente 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 Grau 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 Outubro 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 Parque 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 Alegre 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 Fogo 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 Triângulo 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 Explorar 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 Excelente Excelente Grau 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 ALEGRE FOGO FOGO RECEBER 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 TÍMIDO 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 DESGRAÇA 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 Verbeiro 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 Selecionar 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 Alta 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 Garagem 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 Bis 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 Propósito 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 Teoria Receber Tímido Desgraça Verbeiro Verbeiro Selecionar Selecionar Alta Alta Garagem Garagem Bif Bif Propósito Propósito Teoria Teoria Abóbora 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 Polgaz 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 Conforto 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 Abaixo 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 Lacuna Aritmética 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 Resistente 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 Transmissão 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 Livro 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 Proveja 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 Abóbora Abóbora Polegar Polegar Conforto Conforto Abaixo Abaixo Lacuna Lacuna Aritmética 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 Resistente Resistente Transmissão 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 Livro 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 Proveja 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 Olhar Violão 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 Independência 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 Motocicleta 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 Ovalha 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 Junho 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 Salto 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 Sistema 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 Carro 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 Comédia 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 Olhar em volta Olhar em volta. Violão. Violão. Independência. Independência. Motocicleta. Motocicleta. Ovelha. Ovelha. Junho. Junho. Salto. Salto. Sistema. Sistema. Carro. Carro. Comédia. Comédia. Lagoa. 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 Mão. 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 Poder. 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 Cidade. 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 City. Cidade. Gerson. Guerrero. Dirson Dirson Costela 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 Lábio 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 Ferramenta 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 Frango Lagoa Lagoa Mão Mão Poder Poder Cidade Cidade Guirson Guirson Costela Costela Lábio Lábio Ferramenta Ferramenta Pared Pared Frango Frango Biblioteca 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 Futebol 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 Círculo 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 Sede 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 Emoção 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 Agarrar 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 Dimit 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 Limite Faço 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 Treinador 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 Lago 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 Biblioteca 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 Futebol Futebol Círculo 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 Sede Sede Emoção Emoção Agarrar Agarrar Limite Limite Faço Faço Treinador Lago Lago Danificar 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 Espaço 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 Satisfeito 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 Mês 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 Tapete 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 Queixo Ônibus 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 Queimar 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 Brigo 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 Grande 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 Danificar Danificar Espaço Espaço Satisfeito Satisfeito Mês Mês Tapete 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 Queixo Queixo Ônibus Ônibus Queimar 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 Perigo Perigo Grande Grande Galinha 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 Quinto 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 Sensato 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 Cenoura Cenoura Esquema 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 Calçada 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 Alimentação 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 Opinião 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 Beira 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 Adiante 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 Galinha Galinha Quinto Quinto Sensato Sensato Cenoura 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 Esquema Esquema Calçada Calçada Alimentação Alimentação Depỏ Comprim Padre Saber Beira Adiante Adiante Porto 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 Oficial 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 Espírito 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 Cheio 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 Friado 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 Partida 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 Vinho 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 Aperto 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 Torcer 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 Porto 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 Oficial 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 Espírito 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 Cheio Cheio Oficial 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 Aperto Torcer Torcer Giz de cera Giz de cera Preconceito 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 Controversia 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 Sábio 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 Violinista 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 Inferior 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 Afeição 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 Pinista 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 Passado 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 Campeão 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 Largo 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 Preconceito Preconceito Controversia 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 Sábio 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 Violinista Violinista Inferior 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 Afeição 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 Campeão Largo Largo Mês 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 Superar 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 Fortaleza 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 Profundo 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 Romance 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 Jarda 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 Linha 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 Seed 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 Poema 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 Ida Má Ida Má Ida Má Ida Má Mês 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 Superar 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 Fortaleza Fortaleza Profundo Profundo Romance 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 sair poema poema irmã irmã casa 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 soltar 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 cortesia 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 sábado 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 importar 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 semana 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 Negligenciar 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Grosseiro 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 Tomate 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 Casa Casa Soletrar Soletrar Cortesia Cortesia Sábado Sábado Importar Importar Semana Semana Negligenciar Negligenciar Ouvir por acaso Ouvir por acaso Grosseiro Grosseiro Tomate Tomate Laboratório 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 Triste 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 Vazo 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 Gavita 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 Elegência Elegância 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 Quarto 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 Especial 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 Simpatia 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 Casaco 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 Cavalaria 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 Laboratório Laboratório Triste Triste Vaso 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 Gaveta Gaveta Elegância Elegância Quarto 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 Especial 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 Simpatia Simpatia Élegância Casaco Casaco Cavalaria 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 Enredo 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 Sobrancalha 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 Convenção 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 Nubuloso 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 Bahia 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 Antepassado 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 Batata 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 Arregua 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 Pijamas 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 Semáforo 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 Enredo Enredo Sobrancalha 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 Convenção 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 Nubuloso 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 Bahia Bahia Antepassado Antepassado Batata Batata Régua Pijamas Pijamas Semáforo Semáforo Limão 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 Arquiteto 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 Algiria 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 Economia 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 Ponte Fortuna 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 Sexta Sexta Feira Nativo 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 Errado 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 Limão 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 Arquiteto 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 Rádio Relacion Fortuna resolver Fortuna Sexta-feira Sexta-feira Nativo Nativo Errado Errado Tapel higiânico Tapel higiânico Maconha 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 No grito No grito No grito No grito Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Túnel 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 Golpe 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 Transbordar 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 Lua 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 Ombro 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 Ervilha 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 Compositor 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 Maconha 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 Nogrito Nogrito Sala de estar Sala de estar Túnel Túnel Golpe Golpe Transbordar Transbordar Lua 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 Ombro 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 Ervilha 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 Compositor 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 Ainda 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 Ataque Ataque Cricatura 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 Maricatura Solo 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 Serpente 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 Trombeta 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 Maio 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 Banho 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 Recuperar 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 Implorar 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 Ainda Ainda Ataque Ataque Cricatura Cricatura Solo Solo Serpente Serpente Trombeta Trombeta Maio 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 Banho 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 Recuperar 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 Implorar 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 Ver 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 San 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 Cesar Casar 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 Sem Primo 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 Elogio 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 Mito 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 Coro 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 Cubo 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 Cerco Cerco Ver 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 Casar Sem Sem Primo Primo Elogio Elogio Mito Mito Couro Couro Cubo Cubo Primavera 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 Predal Espécis 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 Cisne 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 Netro 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 Empresa 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 Milagre 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 Tormentoso 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 Balé 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 Piquenique 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 Primavera Primavera Paredal Paredal Espécies Espécies Cisne Cisne Neutro Neutro Empresa Empresa Milagre Milagre Tormentoso Tormentoso Balé Balé Piquenique Piquenique Inteligente 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 Girafa 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 Brilho 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 Psicologia 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 Reliquia 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 Suave 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 Laranja 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 Ouro 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 História 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 Oito 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 Inteligente 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 Girafa Girafa Brilho Brilho Psicologia 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 Ouro História História Oito Oito Três 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 Cantina 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 Estação 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 Sangue 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 Restejar Falcão 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 Perigoso 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 Surpresa 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 Peito 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 Conveniência 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 Três Três Cantina Cantina Estação Estação Sangue Sangue Restejar Restejar Falcão Falcão Perigoso Surpresa Surpresa Peito Peito Conveniência Conveniência Quantidade 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 Contemporâneo 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 Pente 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Toalha 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 Plástico 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 Congelar Conhecer 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 Adoração 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 Quantidade Quantidade Contemporâneo Contemporâneo Pente Pente Controlo remoto Controlo remoto Toalha Toalha Plástico Plástico Gerir Gerir Congelar 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 Conhecer Conhecer Adoração Adoração Existência 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 Sólido 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 Massante 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 Carne 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 Quente 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 Ângulo 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 Ganso 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 Anual 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 Quiloroso 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 Alcance 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 Existência Existência Solid 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 Maçante Maçante Carne Carne Quente 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 Anual Quiloroso Quiloroso Alcanço Alcanço Balaia 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 Tecnologia 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 Caos 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 Globo 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 Empurrar 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 Louco 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 Osso 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 Evitar 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 Justa 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 Placa 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 Tecnologia Sa possibile Trabalho Caos Coog Caos Globing Coog É Loing Louco Osso Osso Evitar Evitar Justa Justa Placa Placa Lavo 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 Impulso 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 Acima 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 Mãe 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 Feliz 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 Camada 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 Apagador 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 Vestir 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 Seguro 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 Galeria 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 Lavo Lavo Impulso Impulso Acima Acima Mãe Feliz Feliz Camada Camada Apagador Apagador Vestir 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 Seguro Seguro Galeria 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 Compartilhar 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 Facilmente 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Pressa 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 Lar Corda Lar Corda Lar Corda Banco 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 Biocum 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 Pedeiro 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 Borda 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 Compartilhar 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 Facilmente 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Nesta Borda Crudeiro Corpo de Bombeiro Bike更er Pedeiro BIOGUM PEDEIRO BORDE ATRÁS ATRÁS DOIS 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 DESPERTAR 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 BILHETE 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 padronizar padronizar forno 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 nuivade 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 detectares 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 generosidade 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 SETEMBRO 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 EXHIBÇÃO 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 DOIS DOIS DESPERTAR DESPERTAR BILHETE BILHETE PADRONIZAR PADRONIZAR FORNO FORNO NUIVADE NUIVADE DETECTAR 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 GENEROSIDADE 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 SETEMBRO 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 EXHIBÇÃO FURIOSO 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 BURACO 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 FREQUENTEMENTE 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 CONVITE 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 Olhar 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 Chevoso 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 Alface 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 Voar 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 Preparar 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 Rosa 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 Furioso 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 Buraco 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 Frequentemente 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 Convite 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 Olhar 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 Chevoso Olhar Chevoso Chevoso Olhar 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 Rosa Rosa Vaidade 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 Manhã 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 Vaades 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 Tópico 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 Reino 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 Período 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 Conflito 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 Introduzir 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 Jukita 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 Joia Vaidade Vaidade Manhã Manhã Dados Dados Tópico Tópico Reino Reino Período Período Conflito Conflito Introduzir Introduzir Joqueta Joqueta Joia Permanecer 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 Revolução 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 Raiva 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 Aluguel 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 Salava 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 Responsabilidade 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 Morango 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 Campanha 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 Mágico 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 Chateado 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 Permanecer Permanecer Revolução Revolução Raiva Raiva Aluguel Aluguel Salada Salada Responsabilidade Responsabilidade Morango Morango Campanha 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 Mágico mágico chateado chateado presidente 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 precisar 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 calendário 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 Desvanessa 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 Sorvete 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 Simbolizar 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 Prosa 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 Meçã 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 Acontecer 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 Presidente 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 Precisar 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 Calendário Calendário Desvanessa 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 Sorvete 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 Maçã. Acontecer. Acontecer. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Glória. 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 Unificar. 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 Colfinho. 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 Método. 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 Rapidez. 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 Repetir. 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 Azul. 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 Resoluto. 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 Literatura. 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 Limpar. 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 Glória. Glória. Unificar. Unificar. Colfinho. Colfinho. Método. Método. Rapidez. Rapidez. Repetir. Repetir. Azul. Azul. Resoluto. Resoluto. Literatura. Resoluto. Literatura. Limpar. Limpar. Terrível. 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 Prever. 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 Questão. 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 Olho para. Olho para. Olho para. Olho para. Vejo. Vejo. Vejo Vejo Crítica 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 Banulho 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 Precioso 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 Ciúmes 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 Membro 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 Terrível Terrível Prever Prever Questão Questão Olho para Olho para Olho para Vejo Vejo Crítica Crítica Banulho 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 Membro Ninho 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 Queijo 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 Faca 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 Porco 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 Pessoa 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 Cinto 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 Trem 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 Habilidade 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 Monopólio Monopólio, 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 Transmitir, 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 Transmitir. Ninho Ninho Queijo Queijo Faca Faca Porco Porco Pessoa Pessoa Cinto Cinto Trem Trem Habilidade Habilidade Monopólio Monopólio Transmitir Transmitir Pissageiro 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 Transportar 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 Joalheria Joalheria Eterno Patriotismo 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 Vênus 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 Caneta 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 Desastre 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 Universidade 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 Gosto Pessageiro Pessageiro Transportar Transportar Joalharia Joalharia Eterno Eterno Patriotismo Patriotismo Vênus Vênus Caneta Caneta Desastre Desastre Universidade Universidade Gosto Gosto Pessível 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 Bússola Bússola Tufon 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 Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira Basquetebol 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 Coelho 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 Corrente 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 Mesa 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 Coelho 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 Fruta Fruta Possível Possível Bussola Bussola Telefone Telefone Conta uma mentira Conta uma mentira Basquetebol Basquetebol Coelho Coelho Corrente Corrente Mesa Mesa Colina Colina Fruta Fruta Pugada 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 Novo 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 Menteiga 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 Gravata 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 Corpo 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 Ganância 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 Masculino 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 Minhoca 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 Inferno 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 Pogada Pogada Novo Novo Manteiga 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 Dor Dor Gravata Gravata Corpo 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 Ganância 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 Masculino 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 Minhoca Inferno 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 Sala 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 de Sala de Aula Sala de Aula Caverna 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 Coração 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 Timor 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 Sobrevivência 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 Aranha 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 Cenário 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 Bárbaro 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 Vidro 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 Anacronismo Anacronismo Sala de aula Sala de aula Caverna Caverna Coração Temor 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 Sobrevivência Sobrevivência Aranha Aranha Cenário 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 Bárbaro 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 Vidro 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 Cheveiro 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 Desperdício 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 colher colher cozinha 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 Fluxo 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 Balão 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 Chuteiras 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 Lembrar 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 Polo 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 Chuveiro Chuveiro Desperdício 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 Botão Botão Colher Colher Cozinha 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 Fluxo 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 Balão Balão Chuteiras Chuteiras Lembrar 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 Polo 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 Candidato 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 Pombo 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 Travesseiro 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 Ativo 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 Colocar 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 Diabo 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 Olvum 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 Velozes 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 Máquina 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 Contato 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 Candidato Candidato Pombo Pombo Travesseiro Travesseiro Ativo Ativo Colocar Colocar Diabo 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 Ovo Ovo Velozes Velozes Máquina 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 Contato 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 Calção 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 Castelo 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 Igreja 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 Prejuízo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Agosto 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 Perder-se 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 Monotonia 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 Ponto 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 Completo 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 Calção Calção Castelo 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 Igreja 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 Prejuízo Prejuízo Muito pequeno Muito pequeno Agosto 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 Perder-se 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 Monotonia Monotonia Ponto Ponto Complete Completo 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 Gênio 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 Genio Tio 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 Cinco 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 Segredo 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 Formiga 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 Bateria 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 Emburgir 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 Coma Ingrim Ingram 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 Comida. Persuadir. 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 Génio. Génio. Tio. Tio. Cinco. Cinco. Segredo. Segredo. Formiga. Formiga. Bateria. Bateria. Embergir. Embergir. Ingram. Ingram. Comida. Comida. Persuadir. Persuadir. Comando. Comendo. Comando. Comendo. Turção. 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 Nublado 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 Estrangeiro-me 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 Engeral-me 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 Honra-me Honra-me Honra Honra Fome 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 Molhado 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 Pausa 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 A final de semana Comando 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 Torção 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 Nublado 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 Estrangeiro Estrangeiro Em 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 Honra Honra Fome Fome Molhado Molhado Pausa A final de semana A final de semana Provistem 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 Unha 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 Avô 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 Irmão 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 Ipopotamo 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 De volta De volta De volta De volta Fábrica 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 Museu 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 Gato 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 Uva 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 Unha 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 Avô Avô Irmão 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 Hipopótamo 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 De volta De volta De volta Fábrica 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 Espaguete 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 Evolução 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 Lagarto 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 Juvenil 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 Fadiga 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Legal 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 Estádio 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 Temporada 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 Ampla 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 Espaguete Espaguete Evolução Evolução Lagarto Lagarto Gevenil Fadiga 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Legal Legal Estádio 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 Temporada Temporada Ampla Ampla Abrir 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Boca 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 Colar 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 Carpinteiro 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 Mercurio 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 Fita 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 Darf 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 Quarta-feira 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 De várias De várias De várias De várias Abrir 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 Sala de jantar Sala de jantar Boca Boca Colar 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 Carpinteiro Carpinteiro Mercurio Mercurio Fita Fita. Fita. Garfo. Garfo. Quarta-feira. Quarta-feira. De várias. De várias. De várias. Largura. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado Esticam 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 Mamãe 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 Hábito 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 Ping 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 Repolho 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 Dificuldades 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 Amarelo 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 Janeiro 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 Largura Largura Desenho animado Desenho animado Esticam Esticam Mamãe 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 Hábito Hábito Ping Ping Repolho 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 Dificuldades Dificuldades Amarelo Amarelo Janeiro Janeiro bandejo Incomodá Incomodá Incomodar Incomodar Rejeitar 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 Lírio 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 Seco 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 Deslizar 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 Transporte 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 Definição 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 Camisola 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 Rose 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 Elefantes 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 Incomodar Incomodar Rejeitar Rejeitar Lírio Lírio Seco Seco Deslizar Deslizar Transporte Transporte Definição Definição Camisola Camisola Rose Rose Elefantes Elefantes Rabo 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 Pulmão 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 Triumfo 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 Boa Mulher Bombear 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 Dormir 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 Minuto 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 Policial 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 Ferver 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 Guarden Guarden Up Stent Estante 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 Rabo Rabo Pulmão 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 Triunfo 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 Bombear 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 Dormir 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 Minuto 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 Policial 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 Ferver Ferver Labor Roder Guarden Up Guarden Up Estante 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 Longum 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 longo desgosto 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 tapagaio 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 adicionar 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 exemplo 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 compromisso 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 função 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 fevereiro 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 educado 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 gentil 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 longo 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 desgosto 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 tapagaio tapagaio adicionar 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 Função Fevereiro Fevereiro Educado Educado Gentil Gentil Justiça 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 Gumvairo 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 Vané 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 Velho 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 Renir 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 Chão 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 Derramat Derramar 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 Preto 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 Falar 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 Pensar 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 Justiça Justiça Bumbeiro 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 Boné Velho Reunir Reunir Chão Chão Derramar Derramar Preto Preto Falar Falar Pensar 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 Tempino 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 Dramar 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 Herói Ritmo 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 Cantares 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 Autores 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 Arquiris Arquiris Arquiris. Arquiris. Ficção. 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 Famoso. 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 Vacho. 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 Pepino. Pepino. Troca. Troca. Herói. Herói. Ritmo. Ritmo. Cantares. Cantares. Autores. Autores. Arquiris. Arquiris. Ficção. Ficção. Famoso. Famoso. Baixo. Baixo. Necessário. 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 Vocação. 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 Lenço. 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 Culpa. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Exposição. 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 Pedra. 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 Pedra Dinheiro 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 Pelo 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 Família 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 Necessário Necessário Vocação Vocação Lenço Lenço Culpa Culpa Com certeza Com certeza Exposição Exposição Pedra Pedra Dinheiro Dinheiro Pele Pele Campe Newman Família 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 Refeição 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 Fox Refeição Refeição Focam Governo 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 Base 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 Interruptor 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 Pia 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 Fraco 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 Ocidental 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 Felicitar 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 Mercado 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 Refeição Refeição Focam Focam Governo 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 Base 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 Interruptor 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 Pia 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 Bras Lady Frac Fraco 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 Mercado Peru 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 Refrigerante 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 Perfeito 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 Foga 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 Carteiro 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 Máximo 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 Passar 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 Idiota 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 Mar 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 Peru Peru Refrigerante 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 Carteiro Máximo Máximo Passar Passar Idiota Idiota Deserto Deserto Mar Mar Piscina 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 Verato 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 Rotina 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 Dragão 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 Sinto 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 Desde a Desde a Desde a Corredor 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 Quer 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 Suola 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 Cebola Efeito 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 Piscina Piscina Brato Brato Rotina Rotina Dragão Dragão Simples Simples Desde a Desde a Corredor Corredor Quer 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 Cebola Cebola Efeito Efeito Acho 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 Gravitação 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 Escopo 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 Rico 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 Descente 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 Natação Natação Estilo 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 Proverência 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 Concurso 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 Recioso 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 Acho Acho Gravitação 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 Recente Recente Natação 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 Estilo 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 Concurso 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 Recioso 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 Sabedoria 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 Iutricidade 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 Bastão Waneca 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 Tulipa 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 Saltar 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 Permitir 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 Pato 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Vitória Vitória Sabedoria Sabedoria Eutricidade Eutricidade Bastão Bastão Boneca Boneca Tulipa Tulipa Saltar Saltar Permitir Permitir Pato Pato A principal A principal Cultura 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 Fino 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 Orijem 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 Ponto Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Borboleta 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 sal 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 era 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 dancerino 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 quadrado 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 escalar 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 cultura cultura refino refino origem origem pontapé pontapé borboleta borboleta sol 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 era 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 dancerino dancerino quadrado quadrado escalar escalar detalhe 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 esforço 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 Presunção Cura 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 Onek de neve Onek de neve Onek de neve Onek de neve Poluit 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 Amizade 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 Propor 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 Natureza 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 Frio 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 Detalhe Detalhe Esforço Esforço Presunção Presunção Cura Cura Onek de neve Onek de neve Onek de neve Poluís 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 Natureza. Frio. Frio. Entrega. 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 Atitude. 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 Incluir. 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 Historiador. 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 Metade. 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 Unicórnio. 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 Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Ambulância. 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 Cama. 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 Cimal. Multo. Cimalto. 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 Entrega. Entrega Atitude Atitude Incluir Incluir Historiador Historiador Metade Metade Unicórnio Unicórnio Bem-sucedido Bem-sucedido Ambulância Ambulância Cama Cama Cnulto Cnulto Cinzento 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 Espiral 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 Cerveja 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 Fumaça 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 Aumentar 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 Infância 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 Construir 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 Pai 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 Cinzento Cinzento Espiral Espiral Cerveja Cerveja A fumaça A fumaça Abelha Abelha Aumentar Aumentar Campo Campo Infância Infância Construir Construir Pai Pai Presa 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 Terceiro 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 Caridade 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 Jovem 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 Vos 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 Desafio 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 Pó 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 Caracol 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 Público 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 Castanho 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 Presa Presa Terceiro Terceiro Caridade 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 Jovem Jovem Voz Voz Desafio 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 Pó Desafio 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 PÚBLICO CASTANHO CASTANHO CHAPÉU 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 SEU 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 MÉDICUM 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 PESCADOR 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 PERSONAGEM 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 RESIDIR 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 HOJE EN DIRE Hoje em dia Carteira 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 Virtude Bem-estar 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 Chapéu Chapéu Seu Seu Médico Médico Pescador Pescador Personagem Personagem Residir Residir Hoje em dia Hoje em dia Carteira Carteira Virtude Virtude Bem-estar Bem-estar Já 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 Gastar 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 Diamante 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 Ordem 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 Cientista 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 Influência 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 Cobertura 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 Perdoar 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 Erro 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 Onça 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 Já Já Gastar Gastar Diamante Diamante Ordem Ordem Cientista Cientista Influência Influência Cobertura Cobertura Perdoar 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 Erro Erro Onça Onça Violino 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 Piscadela 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 Harmonia 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Compreimento 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 Todo 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 Conta 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 Tesouras 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 Tensão 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Violino Violino Piscadela Piscadela Harmonia Harmonia Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Compreimento 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 Todo Todo Conta. Conta. Tesouras. Tesouras. Tensão. Tensão. Livro didático. Livro didático. Cuidado. 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 Toque. 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 Lindo. 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 Puxares. 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 Patrão 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 Imaginação 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Explicação 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 Caderno 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 6 6 6 6 Cuidado Cuidado Toque Toque Lindo Lindo Puxar Puxar Patrão Patrão Imaginação 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Explicação Explicação Caderno 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 6 6 6 6 Promessa 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 Célula 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 Andorinha 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 Orgulhoso 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 Tratado 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 Sujo 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 Inventar 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 Lixo 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 Limitar 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 Estímulo 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 Promessa Promessa Célula Célula Andorinha Andorinha Orgulhoso Orgulhoso Tratado Tratado Sujo Sujo Inventar Inventar Lixo Lixo Limitar Limitar Estímulo Estímulo Perna 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 Amarbo 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 Osso 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 Liberdade 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 Solgade 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 Soldado Rio 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 Lobo 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 Secretário 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 Revelar 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 Pedaria 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 Perna Perna Amarbo Amarbo Osso Osso Liberdade Liberdade Soldado 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 Rio 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 Lobo Lobo Posto Secretário 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 Revolar Revelar Revelar Padaria 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 Bode, 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 Auditório, Auditório, Auditório. Auditório, Torta, 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 Mecanismo, 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 Lixo, 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 Melancia, 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 Relance, 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 Prática, 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 Relâmpago, 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 Estacionamento, 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 Bode, Bode, Auditório, 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 Torta, Torta, Mecanismo, Mecanismo, Lixo, 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 Melancia, 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 Relance, 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 Prática, Prática, Relâmpago, 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 Estacionamento, 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 Relâmpago, 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 Rel Orelha Tornozelo 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 Quadra 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Permissão 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 Exercício 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 Lareira 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 Barco 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 Cessar Cessar Uralha Uralha Tornozelo Tornozelo Quadra Quadra Vídeo do pé Vídeo do pé Meio ambiente Meio ambiente Permissão Permissão Exercício Exercício Lareira Lareira Barco Barco Guarda 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 Leva 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 Músculo 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 Helicóptero 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 nave espacial pipa 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 veja 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 acertar 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 metrô 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 guarda-chuva 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 guarda Leva. Leva. Músculo. Músculo. Helicóptero. Helicóptero. Nave espacial. Nave espacial. Pipa. Pipa. Veja. Veja. Acertar. Acertar. Metrô. Metrô. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Herditariedade. 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 Terça. 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 Pescaria. 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 Arregra. 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 Romanceista. Romancista. Romanceista. Romancista. Veado. Veado. Viazo Viazo Importam 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 Ocultar 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 Bravo 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 Genela 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 Herditariedade Herditariedade Terça 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 Pescaria Pescaria Regra 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 Romancista 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 Viado 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 Importam 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 Verde Tradicional Cheiro Pesar Avô 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 Caminhão 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 Simbolo 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 Beleza 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 Frustração 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 Relógio 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 Truque 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 Tradicional Tradicional Cheiro Pesar Pesar Avô Avô Caminhão Caminhão Simbolo Simbolo Beleza Beleza Frustração Frustração Relógio Relógio Truque Truque Armadilha 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 Abelir 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 Construção 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 Pintura 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 Secum 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 Tigela 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 Feio 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 Coruja 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 Afetar-se 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 Honestidade Armadilha Armadilha Abelir Abelir Construção 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 Pintura 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 Século Século Tigo 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 Matalilha Música Emenda Feio Peio Coruja Coruja Afetar Afetar Honestidade Honestidade Dificuldade 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pânico 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 Pão 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 Gatinho 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 Negrau 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 Pão 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 Rompas Rompas Pébel 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 Pasta de dentes, pasta de dentes, pânico, pânico, pão, pão, copo, copo, bolsa, bolsa, gatinho, gatinho, degrau, degrau, rompas, papel, individual, 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 estufa, 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 repousa, 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 sobre, 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 ajuda, 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 grosso, 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 destino, 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 Destino Perseverança 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Impressão 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 Individual Estufa Estufa Reposa Reposa Sobre Sobre Ajuda Ajuda Grosso Grosso Destino 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 Perseverança 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 Lidar com Lidar com Lidar com Impressão 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 Resolver 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 paixão 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 enfermeira 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 calça 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 astronauta 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 vivo 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 só 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 monitor aumentar e aumentar e aumentar e aumentar Sentar 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 Experiência 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 Resolver Resolver Paixão Paixão Enfermeira 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 Calça Calça Astronauta Astronauta Vivo Vivo Só Só Elementar Elementar Sentar Sentar Experiência Experiência Tollet 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 Presente 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 Suco 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 Trabalho 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 Circa 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 Sombrio 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 Submarino 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 Carimbo 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 Relaxar 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 Perfissão 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 Toilete Presente 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 Suco Suco Trabalho 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 Cerca 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 Sombrio 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 Submarino Submarino Carimbo 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 Durante, 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 dia, 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 vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Lançar, 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 lançar. Melão, melão, melão. Melão, afroguete, afroguete, afroguete. Afroguete. Deficiência. 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 Vampiro. 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 Dente. Durante. Durante. Dia. Dia. Vermelho. Vermelho. Lançar. Lançar. Melão. Melão. Foguete. Foguete. Deficiência. 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 Vampiro. Vampiro. Demitir-se. Demitir-se. Dente. Dente. Junte-se. 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 Viagem. 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 Classificação. 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 Ponto. 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 Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Ambição. 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 Morrer de fome. 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 Morto Sentir 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 Ginásio 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 Documentário 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 Junte-se Junte-se Viagem Viagem Classificação Classificação Ponto Ponto Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Ambição 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 Morto Morto Sentir 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 Ginásio 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 Documentário 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 Mapa 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 Fazenda 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 Respeito 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 Vantagem 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 Fundição 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 Restringir 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 Ampliar 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 Ansioso 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 Estrada 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 Aventura 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 Mapa Mapa Fazenda Fazenda Respeito Respeito Vantagem Fundição Fundição Restringir Restringir Ampliar Ampliar Ansioso Ansioso Estrada Estrada Aventura Aventura Narrafa 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 Dirigir 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 Cefanhoto 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 Muntunum 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 Quinta-feira 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 Renascimento 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 Curso, 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 cozinhar, cozinhar, cozinhar. Fácil, 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 Uniform, Uniform. Garrafa, Garrafa, Dirigir, Dirigir. Quefenhoto, Quefenhoto. Mutunum, Mutunum. Quinta-feira, Quinta-feira, Renascimento, Renascimento. Curso, 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 cozinhar, cozinhar. Fácil, Fácil, Uniform, Uniform. Escola, 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 Escola. Importante, Importante, Importante. Frase, 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 Frase. Primeiro 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 Cobertor 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 Qualidade 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 Arrepender-se 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 Resistência, 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 resistência. Solta, 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 solta. CEDO ESCOLA IMPORTANTE FRASE FRASE PRIMEIRO PRIMEIRO COBERTOR QUALIDADE QUALIDADE ARREPENDER-SE ARREPENDER-SE RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA SOLTA SOLTA CEDO CEDO PERA 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 POLGADA 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 ARMÁRIO 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 Nação 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 Domingo 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 Inverno 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 Mosca 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 This 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 Des Mild Des Mil Des Mil Des Mil Des Mil Missão 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 Pera Pera Polgava Armário Armário Nação Nação Domingo Domingo Inverno Inverno Mosca Mosca Dez 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 mil Dez mil Missão Missão Tarde 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 Voleibol 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 Nariz Afiado 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 Microscópio 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 Ler 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 Contagem 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 Balanço 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 Congelando 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 Condutor 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 Tarde Tarde Volaibol Volaibol Nariz Afiado Afiado Microscópio Microscópio Ler Ler Contagem Contagem Balanço Balanço Congelando Congelando Condutor Condutor Terra 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 Gigante 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 Adulto 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 Etor 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 Fium Fium Film 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 Fium Crescimento 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 Contudo 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 Tartaruga 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 Cintura 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 Escorregar 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 Terra Terra Gigante Gigante Adulto Adulto Ator Ator Filme Filme Crescimento Crescimento Contudo Contudo Tartaruga Tartaruga Cintura Cintura Escorregar Escorregar Alfaiate 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 Motivo 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 Procurar 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 Cachecol 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 Dibêlula 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 Dominária 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 Teão 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 Arma 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 Horizont 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 Horizonte Sobrinho 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 Alfaiate 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 Motivo Motivo Procurar Procurar Cachecol 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 Nivelua 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 Dominária 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 Teão Teão Arma 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 Horizonte 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 Sobrinho 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 Comum 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 Esfera 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 Lançamento 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 Significar 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 Horror 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 Coragem 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 Obstáculo 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 Aipo Aipu 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 Fígado 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 Questionário 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 Comum Comum Esfera Esfera Lançamento Lançamento Significar Significar Horror Horror Coragem Coragem Obstáculo Obstáculo Aipo Aipo Fígado 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 Questionário Questionário Imenso 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 Fuxicha 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 Capaz 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 Média 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 Dentista 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 Cérebro 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 Processo 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 Bravura 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 Água 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 Cego 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 Imenso 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 Fuxicha Fuxicha Capaz Capaz Média 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 Dentista 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 Cérebro Cérebro Quero Ah Caio Prazer Lista próximos Cego Difícil 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 Luxo 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 Fotógrafo 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 Palha Polha Walha Palha Sulitário 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 Solitário Falhou 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 Discutir 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 Cometa 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 Ciência 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 Espada 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 Difícil 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 Luxo Luxo Fotógrafo Fotógrafo Palha 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 Solitário Solitário Falhou 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 Discutir 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 Espada Bruxa 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 Fresco 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 Homenagem 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 Diário 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 Concentrado 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 Cabelo 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 Acifrão 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 Reserva 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 Universo 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 Gis 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 Bruxa Bruxa Fresco 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 Homenagem Homenagem Diário Diário Concentrado 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 Cabelo Cabelo Acifrão 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 Reserva 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 Universo Universo Us Guie Juiz T diagnose THo Tennis Calhe Tennis 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 Criativo Trabalhador 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 Barreira 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 Sonolento 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 Leite 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 Maio 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 Paio Talento Talento Favor 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 Tênis Tênis Criativo Criativo Trabalhador 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 Barrera Barrera Sonolento Sonolento Leite Leite Meio 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 Favor Imagina 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 Meio 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 Forte Biografia 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 Diminuir 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Crize 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 Função 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 Pesado 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 Grama 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 Imagina Imagina Ganho 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 Forte Forte Biografia Biografia Diminuir 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Crise Crise Função 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 Pesado 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 Grama 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 Escrever 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 Evases Econômicos 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 Íconômico Vela 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 Filha 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 Temperatura 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 Saia 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 Juiz 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 Sacrifício 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 Concha 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 Magia 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 Escrever 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 Económico Económico Vela Vela Filha Filha Temperatura Temperatura Saia 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 Juiz Juiz Sacrifício 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 Concha 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 Magia 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 Ter 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 Professor 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 Chaleira 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 Artista 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 Crosta 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 Prazer 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 Adormecido 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 Montanha 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 Tia 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 Despesa 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 Ter Ter Professor Professor Chaleira Chaleira Artista Artista Crosta Crosta Prazer Prazer Adormecido Montanha 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 Tia Tia Despesa 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 Rocha. 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 Alongo. 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 Picante. 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 Cantores. 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 Rosa. 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 Noite. 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 Calamidade. 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 Lucro. 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 Privilegio. Privilegio. Privilégio. Privilégio. Piloto. Piloto. Rocha. Rocha. Ao longo. Ao longo. Picante. Picante. Cantores. Cantores. Rosa. 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 Noite. Noite. Calamidade. Calamidade. Lucro. 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 Privilegio. Privilegio. Enigma. 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 Enel. 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 Dissernimento. 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 Casamento. 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 Me. 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 Nove. 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 Pleno. Pleno 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 Lápis 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 Enigma Enigma Anel Anel Discernamento Discernamento Casamento Casamento Min Min Nove Nove Plano Plano Lápido Lápis Ódio Ódio Trancar Instrutivo 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 Reparar 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 Prevalecer 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 Docuemento Documento 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Pauzinhos 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 Corre 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 Texta 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 Decorares Decorados 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 País 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 Instrutivo Instrutivo Reparar Reparar Prevalecer Prevalecer Documento Agência dos Correios Agência dos Correios Pausinhos Pausinhos Corre 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 Texta 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 Decorados 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 País País Quadro Negro 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 Pés 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 Esquerda 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 Lucura 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 Resumo 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 União 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 Estrela 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 Abraço 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 Surpreso 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 Entrada 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 Quadro 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 Negro Pés Pés Esquerda Esquerda Loucura 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 Resumo Resumo União União Estrela 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 Abraço Obraço Abraço Surpreso Surpreso Entrada Entrada Televisão Aguarde 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 1 1 1 1 É normal É normal É normal É normal É normal Consciência 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Inicial 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 Divertido 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 Outro Televisão 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 Aguarde Aguarde 1 1 1 É normal É normal É normal Entrei Conciência Ação E Divertido Cientel Em 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 Control, inicial, inicial, retorna, retorna, divertido, divertido, registro. Fantasma, 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 abençoe, abençoe, abençoe. abençoe, abençoe, veja, 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 veja. De praia, de praia, de praia, de praia. Aeroporto Joelho Trimestre 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 Conquista 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 Chilofon 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 Comente 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 Fantasma 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 Abençoe 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 Enveja Enveja De praia De praia Aeroporto Aeroporto Joelho 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 Trimestre 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 Conquista Conquista Chilofon 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 Comente 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 Navio 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 Multidão 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 Religioso Escriturário 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 Parece 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 Alvo 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 Camelo 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 Cânduru 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 Geladeira 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 Cânduru Café 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 Navio Navio Multidão Multidão Religioso Religioso Escriturário Escriturário Parece Alvo Alvo Camelo Camelo Canguru Canguru Geladeira Geladeira Café Café Corvo 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 Virar 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 ELETRONICUM LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO ACREDITAM 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 Acreditam, acreditam, contraste, 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 Destruir-se, 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 Out, 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 Sul, 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 Corvo, Corvo, Virar, Virar, Meia-noite, Meia-noite, Electrónico, Electrónico, Loja de Departamento, Loja de Departamento, Acreditam, acreditam, contraste, Contraste, Destruir-se, Destruir-se, Alto, Alto, Sul, Sul, Insistir, 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 Fábula, 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 Estômago, 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 Doces Sofá 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 Suspeito 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 Teatro 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 Pica-Pau 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 Vieta 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 Monumento 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 Insistir Insistir Fábula Fábula Estômago Estômago Doces 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 Sofá 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 Suspeito 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 Teatro 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 Pica-Pau 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 Vieta 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 Monumento 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 Ilha 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 Atual 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 Ensolarado 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 Suspiro 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 Cadeira 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Popt 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 Hostilidade 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 Ventoso 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 Mobília 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 Ilha Ilha Atual Atual Natana Assef Fres Ter Ansete Meteo Tanto Espera Injim Assef Período de férias Pópto Pópto Hostilidade Hostilidade Ventoso Ventoso Mobília Mobília Comparecer 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 Garganta 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 Salve 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 Espalho 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 Porcento 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 Bëbinec 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 Agonia 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 Kulhajta 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 Agonia 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 Comparecer Comparecer Garganta Garganta Salve Salve Espelho Espelho Porcento 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 Facto 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 Babinete Babinete Agonia 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 Kulhajta 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 Alto Alto Circunstância 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Deleitado 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 Hipocrisia 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 Difícil 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 Orar 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Lento 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 Descarte 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 Sozinho 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 Circunstância Circunstância Ser bom para Ser bom para Ser bom para Deleitado 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 Hipocrisia 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 Difícil 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 Orar Orar Tênis de mesa Tênis de mesa Lento 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 Descarte Descarte Sozinho 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 Tênis de mesa E Tênis de mesa Tchau, tchau.